O satélite à volta do mundo, abismo de coisas medonhas, pessoas que ladram seu sono, enfeites de cores errantes. Mago, licença, aqui que é o inferno, não é não doido, aqui é o Recife, o inferno é pra lá, siga aí que é depois das olhinhas. E quem foi que disse que poesia não embala, quem foi que disse que poesia não embriaga? Eu acho que o senhor é apaixonado pelo desprezo afetivo do eleito, por sua alegre mortalha de paixão. As pessoas ficam falando em futuro, em mudança, mas não estão nem aí pras coisas que realmente estão mudando. Perderam a capacidade de espernear pras coisas mudarem, desaprenderam. Somos anarquistas sim, e estamos aqui porque até a anarquia precisa de tradição. Queremos o direito de errar. Não há mão maior, quando a vontade se impõe a força. Tome poesia. Não há mão maior, quando o mundo não precisa de vida. Amor! 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 Precisamos de um não! O não que seja um sim! Tome poesia! Tome poesia! Tome poesia! Tome poesia! Tome poesia! Tome poesia! Não há mão maior, quando o mundo não precisa de amor! Tome poesia! Tome poesia! Tome poesia!